o pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal vamos dar aí é um básico sobre o que é coinmarketcapt algumas pessoas pensam que até é um site de investimento alguns fiquem em dúvida acerca da coinmarketcapt e a coinmarketcapt é a ferramenta preferida dos entusiastas das criptomoedas porque aqui aonde tudo acontece aqui a gente consegue ver o mercado de moeda o mercado de token o volume de negociações ea tendência de mercado de cada moeda e algumas ferramentas que você pode estar utilizando para poder inserir dentro de um site que é a api da plataforma é aberta disponível para quem quiser integrar dentro de algum site né pra poder realizar algumas ferramentas de pesquisa pode utilizar a api da coinmarketcapt um passeio aqui rapidamente para você entender e como utilizar a coinmarketcapt como uma ferramenta de análise é de análise fundamental de cada moeda tendência de cada moeda aonde que essa moeda está disponível para ser vendida como utilizar né esta ferramenta tão fantástica que tem sido é uma das um dos sites mais é dos trezentos sites mais visitados domingo visitados da internet é a coinmarketcapt então como a gente vai utilizar essa ferramenta ele é bem simples é quando você entra no site coinmarketcapt.com logo na entrada você vai conseguir ver é o volume de negociações é o valor capitalizado total das criptomoedas está em 819 bilhões de dólares né o volume é também 24 horas são de 43 bilhões de dólares né hoje foi é 33 por cento desse movimento foi é causado pelo bitcoin e depois teve outras moedas em circulação então que faz a composição da totalidade de 819 bilhões já negociado em criptomoedas capitalizado né neste mercado de criptomoedas e depois você vai ver aqui abaixo o mercado né esse menu de mercado vai estar incluindo todos todos porque vai pegar moedas e token qual a diferença de moeda e token as duas pode ser minerado tanto o token quanto a moeda não há diferença na questão da mineração algumas pode minerar em POS e também na GPU e CPU não importa onde ela pode ser minerada tanto faz a moeda quanto o token o que diferencia é que as moedas são criadas pelo código um código próprio né eles conseguem criar um código é igual do bitcoin e também consegue criar os tokens né os tokens são criados em cima de uma outra plataforma de moedas já existente por exemplo o etéreo o etéreo ele serve de base para várias outras criptomoedas então isso chama-se token né que são moedas criadas sob a base de outras moedas ou é mais conhecido hoje é o etéreo né então isso também segue a mesma tendência do etéreo o etéreo clássico segue a mesma tendência de plataforma que pode ser inserida a outras moedas então aqui você vai conseguir ver o que é moedas né o Bitcoin, RIP, Ethereum, Bitcoin Cash, Cardano e etc e você consegue ver a lista dos tokens né quais são as moedas tokens está em primeiro lugar a Tron, Elos, Econ, Omise, DentaCoin muito legal esse projeto aqui é um projeto voltado para os dentistas do mundo inteiro olha que deu uma alavancagem grande aqui né então você consegue diferenciar essas moedas são todas tokens né são baseados em outras moedas principal delas o etéreo e depois nós temos aqui o volume de negociações de moedas das últimas 24 horas aqui está o Bitcoin é a primeira moeda mais negociada de todas as exchangers depois o etéreo ETHER, RIP, RIP e assim Tron e assim sucessivamente eu consigo ver né este essa classificação aqui de negociações por moeda no mercado vamos ver aqui outro menu é a classificação de volume de 24 horas de troca né vamos ver as moedas é aonde são aonde que estão concentrado os maiores volumes de negociações de moedas dentro das exchangers né são aonde se as trocas destas moedas né por Bitcoin por dólar e por ETHER e assim sucessivamente por outras moedas então você consegue ver qual das exchangers que está tendo o maior volume de negociações nas últimas 24 horas então aqui a Binance 6 milhões de dólares foi a negociação em 24 horas depois vem a Bitung que é 3 milhões e 604 milhões de dólares e assim segue-se a lista BITREX ou OKEM e aí vai é este menu aqui é a tendência das moedas né quem foram as que tiveram tendência de alta e qual foram que tiveram tendência de baixa a gente a gente consegue ver por aqui é com maiores tendências de alta foi a iris coin com mil é um milhão trezentos um milhão cento e trinta e oito ponto trinta e seis por cento teve teve uma alta incrível né foi a ganhadora da moeda que mais houve capitalização nela nas 24 horas depois a moeda que mais teve baixa né como se fosse a primeira divisão e segunda divisão a moeda que mais teve baixa né a perdedora foi a terra nova daí a word coin o gai e assim segue uma lista de 30 moedas que tiveram a um volume mais baixo de negociações e aqui a tendência que são as ferramentas né o gráfico global só tem um gráfico desde o início dos volumes da primeira moeda que é o Bitcoin até os dias de hoje e você tem um gráfico instantâneo desde 2013 até o ano de 2016 até o ano de 2018 você tem um gráfico completo de todos os anos de mês a mês você pode estar acompanhando cada moeda está registrada aqui dentro da Coimaticouch esta é a ferramenta que você pode utilizar a teu favor nas suas pesquisas de moedas tá a Coimaticouch não é um site onde você vai investir e sim um site onde coleta-se as informações do mundo das criptomoedas e passa essa informação tudo aqui dentro do site então você pode utilizar essas informações para o teu bem assim você consegue ver o volume de negociações que já foram feitas na moeda quantas moedas circulantes já tem no mercado você pode ver aqui ó o volume de moedas negociadas nas 24 horas por aí de 2 milhões de dólares fornecimento circulante são 38 milhões de moedas e o total são 99 milhões de moedas criadas né são 100 milhões de moedas criadas já está ficando já está chegando no final aqui do Ripley né da mineração da moeda da extração dessa moeda depois vai ficar só moeda circulante tá bom e aí que a moeda começa a pegar o seu valor depois eu vou ensinar aqui uma dica de como você fazer um cálculo e saber o quanto que essa moeda pode atingir o seu valor máximo né de capitalização e quanto que ela pode chegar o seu valor máximo aí de cada moeda você pode estar fazendo aí um cálculo e eu quero passar pra vocês aí um outro vídeo então fica aí a dica do canal conceito digital para você usar a CoinMarketCapt ao teu favor das suas negociações em criptomoedas tá certo te aguardo então aí no próximo vídeo você que ainda não é inscrito aí do canal e que você se inscrevesse se inscrevendo está nos ajudando a continuar aqui trazendo informações valiosíssimas do mercado de Bitcoin e aquele que já é inscrito né quero agradecer imensamente e dá um like aí para ajudar na divulgação do nosso canal sucesso nos seus investimentos e até o próximo vídeo e aí